Nestas eleições, se consolida ainda mais um novo espaço para se realizar a política, a internet. É através dela que a vivência virtual está acontecendo. E é neste ambiente que precisamos apresentar as nossas pré-candidaturas e nossas ideias para democratizar e desenvolver as cidades. Impulsione a democracia, fortaleça o PCdoB nas redes. Nesse sentido é que nos dirigimos a você para solicitar sua contribuição financeira, para que o PCdoB possa lutar ainda mais a partir das cidades, em defesa da democracia, da vida, do emprego, das micro, pequenas e médias empresas. Os recursos serão destinados exclusivamente aos comitês municipais. Com sua ajuda, vamos fortalecer a nossa presença nas redes sociais, divulgando mais amplamente nossa luta. Impulsione a democracia, contribua com o PCdoB. Acesse doi.pcdob.org.br Doe e impulsione a democracia.